O exército de Israel disse ter bombardeado mais de 300 alvos terroristas, isso nas últimas horas. Novas imagens divulgadas hoje mostram as tropas israelenses avançando por terra dentro da faixa de Gaza. Durante as operações terrestres, os soldados tiveram vários confrontos com integrantes do Hamas, que dispararam mísseis antitanque e tiros de metralhadoras. Até o momento, o governo israelense não confirmou se há soldados mortos no conflito. Desde o começo da guerra, mais de 9.900 pessoas morreram nos dois lados. 8.525 em Gaza e 1.400 em Israel. Bom, quem chega aqui para somar nessa cobertura com a gente é o Ricardo Genari, especialista em geopolítica. Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao Conexão Record News. E eu começo perguntando justamente para essa escalada do conflito, né? Israel, claro, prorrogou um pouco essa entrada por terra, mas ela aconteceu. Por enquanto, então, sem uma menor possibilidade de um cessar-fogo. E isso, claro, vai despertando essa ansiedade, como a gente acabou de mostrar, inclusive nas pessoas que têm parentes na região, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é uma situação delicada, por quê? Nós temos três etapas que estão acontecendo ao mesmo tempo. A primeira etapa é a incursão militar de Israel sobre Gaza, porque um dos motivos tem mais de 4 mil túneis que Israel está tentando destruir dentro de Gaza. O segundo é a famosa guerra de comunicações que a gente vive hoje, né? Eu estou aqui na Europa, então a gente está vendo as grandes redes de TV, a cobertura maior hoje é mais sobre Gaza. Agora mesmo está vendo a BBC, 3.400 crianças mortas, né? Então, quer dizer, isso é uma comoção mundial. Como Israel vai revolver, é uma questão que eles vão ter que repensar dessa incursão dentro de Gaza. Toda a comunidade internacional, é claro, que apoia uma decisão de Israel de contra-atacar, de defender. Porém, essa guerra, vamos dizer, ideológica, e mesmo ela está realmente já se invertendo contra Israel. O primeiro ministro de Israel, eu estava vendo a entrevista de Israel, ele está dizendo, nós vamos defender a nossa pátria até o fim, custa o que custar. Agora, tudo tem um preço, né? Como Israel vai pagar isso, a gente não sabe ainda. Eles realmente vão tomar Gaza, de uma forma militarmente. Agora, como vai ficar após essa situação, é que nós não sabemos. Pois é, o que chega para a gente é que o Ministério de Inteligência de Israel, inclusive, recomenda remanejar os mais de 2 milhões de moradores da faixa de Gaza para o Sinai, depois dessa guerra. Agora, se isso vai acontecer ou não, a gente vai acompanhando, né? Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para você e até a próxima. Agradeço, obrigado. Obrigada.